Opa! Olha a cara dele, mano. Olha a cara deles. Bom, galera, eu fui ver ali nos meus dados do meu tutube e eu vi que vocês estão vendo muito esse vídeo aqui no meu canal. Jax e Pompany respondem no The Amazing Digital Circles VR. Bom, o vídeo é do canal... E o Yux? Que esteve aqui no canal dele. Bora lá, mano. Bora conferir, bora com tudo. Bora ver essa zoeira aí, bora ver esse é divertido. A gente não esquece, moleque, cara. Deixa o likezão aí pra mim, por favor. Se você não for inscrito, inscreva-se. Eu tô reagindo agora nessa tela sim, porque, sei lá, mano, acho que foca bem a minha cara e foca bem o vídeo. Então acho que vai ficar interessante. Bom, bora com tudo. Partiu. Pra quem não me conhece, eu sou o Jax. E essa aqui é a Pompany. Vocês têm me perguntado mais sobre ela? Então eu vou fazer um pergunta e resposta da comunidade. A cara dela, a cara dela. É não, Pompany? Eu espero que eles não gostem pra eu nunca mais ter que voltar aqui. Relaxa, eles vão a morte. Vamos lá. Jax, você me lembra o Bonnie, sabia? Jax, você me lembra o Bonnie. Boa pergunta, hein? E aquele outro trap lá, que é roxo também? Como dizem nos comentários, será que aveia... O Spank Trap. O Bonnie é um amigo meu, que ele é meio urso, meio eletrônico, sabe? Ele me convidou pra uma festa aí de um aniversário, mas da última vez eu não tinha uma companhia. Tu poderia ir comigo, né? Aniversário? É, aniversário são coisas felizes, sabe? Docinho, festa, parabéns. Eu não seria inconveniente ir pra uma festa que eu não quis chamar? Claro que não, tu vai ser minha companhia. Então não se preocupa com isso. Eu vou te levar numa festa de aniversário da porra, beleza? Queira dela, queira dela. Vai ser tranquila, não se preocupa. Pô, menino, quem que você mais gosta do circo digital? Eu não sei dizer direito... Cadê ela de novo? Eu... eu não sei de quem eu gosto. Eu... não sei direito o que pensar. Talvez eu goste do Jax, talvez eu goste da Agatha. Não acho que eu gosto do Caim. Ele é meio esquisito, ele me dá um pouco de medo. Ele tacou faca em mim uma vez. Tá muito boa essa pô, menino. Eu não sabia disso. Mentira que ele fez isso. Cara, eu nunca tacaria uma faca em tu, sabe? Mas eu queria ter visto essa cena. Deve ter sido... Haha, zoeiro demais. Na próxima vez me chama? Jax, se vier mais gente pro circo, o que você vai fazer? Eu vou simplesmente orientar os novos integrantes, sabe? Porque quanto mais gente aqui, melhor. Olha a palma. Ela mal chegou e eu já ri da cara dela umas três vezes só hoje. Ela é a minha maior diversão aqui no circo. Os outros já estavam meio chateados, sabe? Porque eles não caíam nas minhas pegadinhas. Menos a Agatha, que eu acho que ela não viu a surpresa que eu deixei no quarto dela ainda. Falando nisso, cuidado ao entrar no teu quarto, viu? O que você vê? Cuidado ao entrar no teu quarto. Uma surpresa do seu melhor amigo do circo. Fico feliz que pensou em fazer uma surpresa pra mim. É a chave da saída. A chave da saída. Ela vai, ela vai, quer ver? Chave da saída? Eu, eu, eu já volto, tá? Vai lá ver no teu quarto, vai lá. Eu volto rapidinho. Vamos ver, vamos ver o desespero dela. Ela mal sabe que tem uma aranha gigante lá. Quer poder ter a chance de conversar com a gente? Uma gritão, mano. Propaganda? A propaganda deles. Uma cara toda amarela, mano. Link nos comentários. Pô, menino. O Caim é alguém legal? E os outros também? Qual foi a primeira impressão que você tinha de todo mundo? Peguei junto. Onde é que eu tô? Será que eu consigo sair daqui? Eles vão me matar? Eles vão me torturar? Eu fui sequestrada. Sabe que agora é uma de nós, né? Não, eu não sou uma de vocês. Uma de nós. Uma de nós. O que é isso? Esse é o nosso mantra. Mantra? Você vai ter que seguir ele agora. Uma de nós. Uma de nós. Quero a dela, quero a dela, quero a dela. Quero nada. Uma de nós. Abaixou. Ela vai ter que aceitar isso. Nosso problema. Jax, como foi sua reação ao chegar no circo? Cara, eu acho que foi igual a de todo mundo, sabe? A gente ficou meio paranoico. Mano, ela no fundo. Menos com ela. Ela disse que tinha visto uma saída, mas eu não vi nada demais. E o Caim não mentirinha pra gente, sabe? Mas, desde que o Caim me mostrou o lugar, eu consegui ver coisas boas daqui. A gente pode fazer tudo. E a melhor parte é que tem otários como ela nesse lugar. E a gente pode fazer tudo. Otários é muito bom. Tamo junto, minha amiga. Pô, menino, e você tá achando uma saída? Eu tô quase achando que essa saída realmente não existe. Eu tava achando que eles estavam mentindo pra mim, mas eu procurei tanto e... Os olhos dela. Pessoas realmente vivem falando que não existe uma saída. Eu tô quase conseguindo acreditar nisso, mas eu tô com medo também deles estarem mentindo que não existe uma saída. Claro que tem a saída. A saída tá no lugar mais óbvio do que não procurou ainda. Tá no seu quarto? Não, sabe onde é que tá saída? Ah, oi. Porta de saída. A cara dela, cara. Que tipo de surpresa você pretende colocar no quarto da Pome? Então, desde que a entregou uma ficha dela... O filho dela não dando nada. ...se que ela tem medo de algumas coisas, sabe? Tipo, tu me confirma se eu estiver errado. Pome tem medo do escuro, certo? Sim. Todo mundo tem medo do escuro. Ela tem medo de bichos, em geral. Muito boa essa resenha. ...al, eu acho, não é? É, todo mundo tem medo de bicho. Então, eu deixei uma surpresa lá no quarto dela, mas eu acho que ela não encontrou... Todo gamer já esteve na situação. Você tá no meio de uma batida briga. Seus amigos viram uma cada jogada e de... ...lag é? Quem nunca passou lag? ...espero que esteja viva, né? Porque já faz um tempo. De novo? Não tem. Essa não tá viva. Mas cuidado ao deitar na cama. Pô, menino. Quem você acha que é o mais novo? A surpresa. Sem ser o Kayn. Ah, é difícil falar isso quando tem uma máscara chorona. Um cara que não tem ossos. Ele é todo separado. Um rei biruta. Ah, é o King. Que fica fazendo piadinhas. Esse cara, esse cara. Sendo um cara estranho. Mas pode falar. Tente todos eles. Eu sou seu melhor amigo, não sou? Eu não sei te dizer isso. Com o tempo ela vai descobrir essa resposta. Não se preocupa. Jax, como é que você consegue... Se acha? A calma ela vem com o tempo, sabe? Passados os dias que a gente passa aqui... Porque eu acho que não é dias, né? Eu acho que os dias aqui são anos. Anos? Eu tinha que te falar isso. Eu tô só no tempo aqui. Não, não, não. Eu achei que eu tava aqui uma semana, duas aqui. Mas anos? É, isso no nosso tempo eu acho que vale há uns sete anos. Não, 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 não. Não me diga isso. Ela corre muita pilha dele, mano. Tá muito parecido com a animação. Tipo, a personalidade, pelo menos. Será que todo mundo acha que eu já morri? Todo mundo quem? Eu nem sei quem tá me procurando. Será que tem alguém me procurando? Se eu fosse uma pessoa ruim na vida passada. Será que foi uma pessoa boa? Eu tô aqui por quê? Eu tô no experimento. Eu tenho certeza que eu tô no manicômio na vida real, né? Eu devo ter ficado em biruta e por isso que eu tô aqui. Você é real? Eu sou esquizofrênica? Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. Não, eu não corrigou, acabei de falar. Curingor, acabei de falar. Porque a única coisa que eu tenho pra me manter aqui é a sanidade, não é? É claro. E depois que eu mostro a ela os compartimentos do castelo, ela vai se sentir levinha aqui. Tu vai comigo, né? Conhecer o castelo. O que você quer me mostrar? O castelo, ele é um pouco grande. O Cain, ele não tem... Muito resenho, Jex. ...dimensão de espaço, sabe? Então tem vários lugares aqui que tu ainda não passou. E eu, como seu grande amigo, irei lhe ajudar. Você quer que eu conheça melhor o local? Claro, pra tu não ficar coringando. Eu consigo olhar com você. Eu vou te ajudar. Jex, você tem alguma relação com o Pernalonga? Que que é, velhinho? Você me lembra o nome dele? Eu acho, eu não lembro direito a aparência dele. Eu só sei que ele era um coelho. É, as pessoas têm muito dessa confusão, sabe? Porque ele é um coelhinho branco. E eu sou um coelhinho... Branco? E o roxo. Você gosta de pato? Nunca vi um. Bacana. Jex, faz umas verão ao vivo aí, qualquer uma. Deixa comigo. Aqui, ó, Palme. Eu vou te contar um segredo, beleza? Se tu olhar naquela direção ali, ó, por 10 segundos, algo muito incrível vai acontecer. Você promete? Claro que eu prometo, eu só tenho um amigo. 7, 8, 9, 10. Tem! Eu falei que ela... E o dia dela apareceu a do IMT Curaçaí. Incrível. Ela foi ver as estrelas. Pai, menino. Pai, menino. Sabia que naquela sala com o computador você automaticamente poderia sair, né? Sala do computador? Mas como que ele sabe disso? Foi ele que me botou aqui dentro? A culpa é dele, então? Eu acho que o problema foi tu ter botado o óculos, sabe? Mas eu poderia tirar também, né? Eu não sei se tu sabe, mas aqui no circo a Wi-Fi é liberada. Wi-Fi? Deu uma travadinha no vídeo aqui, molecada. Vou... Bora voltar aqui. Tudo vai dar errado. Jax, o que você acha mais bonito do circo? Cara, isso é uma pergunta boa, viu? Tudo vai dar errado. Não é, porque o Caim só é boca. A gente tem um King. O King, ele sabe se vestir bem. Ele é um rei, né? Mas já outros outros, eu não sei muito bem. Eu acho que talvez a Agatha. Mas a Pomni, ela ficou muito fofinha com essas corzinhas de vermelho e azul. Até muito bonitinha. Mas eu sou mais gato daqui. Então eu sou o melhor. Jax, como você lida ouvindo as pessoas shippando você e a Pomni? Não! Assuntos polêmicos. Vamos ver o que ele vai falar de shipps. Sabe por quê? Eu sou o perfeito daqui. A Pomni é a garota nova. E quem não quer ficar com a garota nova? Mas só eu estou aqui com ela agora. Sozinho. Eu e ela. Pô, a gente bateu muito fofa. Ele tá falando isso de mim? Claro que é de você. Mas por quê? Eu acho que deve ser pra... Pra esse seu rostinho perfeito. Redondo, igual uma bolinha. Você tá me chamando de gordinha? Não. Estou apenas ele elogiando. Igual esse seu chapéu. Cancelado. Aqui, ó. Tudo é perfeito em você. Jax, você gosta de hambúrguer? Cara, o Caim já fez um... Esse negócio de hambúrguer aqui. Que negócio. Mas com a gente no Kombi, eu não lembro do gosto. Tu lembra de água, Pomni? Eu não sei dizer. Eu não lembro se eu sei o gosto disso. Talvez eu saiba, mas eu não sei. Esse é um lado ruim daqui do circo, sabe? A gente pode comer essas coisas, mas a gente não sente um gosto. Eu já acho que ela tava no headset na casa dela. A cara dela pedindo socorro, mano. Agora que ela chegou, a gente tem que adicionar a nova integrante do grupo, né? Desculpa ter atrapalhado a abertura. Não se preocupa. Eu era o primeiro a ser chamado. Agora eu vou continuar sendo o primeiro porque tu vai ser a segura. Porque eu continuo sendo o melhor. Jax, do que você tem medo? Essa pergunta é muito boa. Se bem que aqui no circo, eu ainda não encontrei nada que me dê medo. Tanto que quando chega o perigo, eu apenas corro e me chamar pra trás. Você abandonou eu. Você vai revelar seu medo nessa série ainda. Não, eu não abandonei. Eu fui querer ajudar meus queridos amigos, né? Que estavam lá no porão. Eu não larguei vocês. Eu só estive ausente para um propósito maior de ajudar os meus queridos amigos. Eu não sou vilão nessa história. Eu sou herói. Ô, Amine, a saída tá atrás de você. Na saída? Tá por aqui. Vai mais, menino. Tá no caminho. É por aqui? Isso. Lá, lá atrás daquele bloco vermelho. Pode ir. É aí atrás. A vacilona ainda acha que tem uma saída desse lugar. Foi embora. Mano, é muito bom, cara, esse velho. Eu quero saber como é que é feito. Como é que eles se movimentam e tal. É um otário mesmo. Caiu. Faz uma dança que você lembra. Eu acho que lembrar ela não vai conseguir. Eu vou fazer melhor. Palmy, você podia criar uma dança pra gente, né? Mas como que faz isso? Mexe uma mãozinha. Agora mexe a outra. Agora se solta. Aí, assim? É feliz. É feliz. Agora tu acelera. Tu tá melhorando. Esse é o ritmo. Esse é o ritmo. Calma, calma, Palmy. Você tá tonta? Deixa eu te ajudar. Vem cá. Não tô, não. Vem cá, vem. Eu te ajudo. Na verdade, o que eu tô fazendo ajudando, né? Vai derruba. E ela vai ficar no chão. Aí, eu sei que vocês gostaram desse pergunta e resposta. Mas se vocês gostaram mesmo, vocês podem trazer meu próximo integrante que eu posso trazer pra entrevistar aqui. Pra fazer as perguntas de vocês. Nesses casos que eu já trouxe a Agatha. Se você não viu, vai lá ver. Muito bom, muito bom, galera. Curti, curti. Pra ser um gost... E olha só, grande finalização aqui no vídeo. Mais um final bonito. Ah, todo mundo que tá aqui tá produzindo um vídeo nos seus próprios canais. Passa aí embaixo. O canal de todo mundo tá na descrição, hein? O pessoal, tudo no circo digital. Até a próxima. Muito bom, muito bom. Bom, rapaziada. Vídeo zaço, mano. Bem dublado demais pela galera. O Jax. Jax eu achei bem zoeira. Bem resenha. E a Pomni, maluquíssima, né? Então, eu adorei a personalidade que ele deu. E achei bem engraçada essa resenha aí. Se vocês tenham gostado, comentem. Vai ser muito bom. Deixa o coraçãozinho pra vocês, tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. E até a próxima. Fui. Boop.